Beleza galera, Jonathan Francisco falando, estamos aqui para mais um vídeo do canal Hoje eu trouxe um tema bem bacana, mas antes, se inscreva aí no canal, deixa o like, comenta Vamos interagir aí para tornar mais bacana o canal e motivar também para eu ficar gravando aqui Dando dicas, de vez em quando gravar umas aulas Então, seguinte, hoje eu trouxe um tema muito da hora, meu velho Não sei tocar a música, e aí o que eu faço? O que eu mais recebo são mensagens do pessoal falando Cara, chega na roda de samba, eu não sei tocar, me diz aí como é que eu faço O cara pediu um dó maior para eu prosseguir, enfim, né Tem aquelas dicas, né, mais técnicas Não, vamos estudar o campo harmônico, não sei o que Pô, com o tempo o seu ouvido vai treinando, não sei o que E tem a solução mais simples, velho Não toca Caraca, eu não sei tocar música e não sei como acompanhar Meu irmão, não toca Você não é obrigado a saber todas as músicas do universo Já aconteceu comigo várias vezes, mano Chegar às vezes Cantor para dar palhinha no lance que eu estivesse tocando Cara, pô, criar música tal Pô, não sei, meu velho E aí? Não sei Pode ser outra, né? Porque às vezes, cara, tem umas músicas, mano, que não dá, velho Por mais que você tenha uma experiência Tenha uma noção, né, de quais caminhos você pode seguir Você não vai adivinhar a harmonia da música, né? Então, assim, porra, você tá numa roda de samba, ainda passa ali e tal Mas de repente você tá no palco tocando, todo mundo te olhando E você, pô, dando um monte de nota fora Tocando acorde errado Então, assim, a melhor de todas as opções é não tocar Só se não tiver jeito mesmo, né? Tá aí na roda de samba, o cara pede o Dama Rocha e sai cantando aí Beleza, se vira pra acompanhar Mas se puder não tocar, não toque, meu irmão Não é feio, né? Eu tô falando isso não por mim, né? Eu tinha esse receio também, cara Eu vou falar que não sei, caraca Mas eu fiz um workshop de samba enredo com o Alceu Maia, cara Ele contou uma história muito legal, parecida Falou que ele tava tocando Foi uma cantora dar uma palhinha Ela pediu uma determinada música do Djavan Uma música lá que ele nunca tinha tocado na vida Aí ele falou que eu não sabia Ela é, mas você não é o Alceu Maia? Ele falou, pô, sou o Alceu Maia, mas não sei Então, assim, ela é, não sei o que Não, então é o seguinte Vamos lá, gente A Rosa do Pixinguinha Ela, não, mas essa eu não sei Aí, é que tu quer, eu não sei Pronto, fim de discussão Vamos chegar no denominador em comum Então, assim, a dica mais preciosa de todas Se você não sabe tocar e puder não tocar, melhor ainda O legal é você tocar o que você sabe, né? Se não tiver jeito, lá o cara começar cantando, beleza Aí você, pô, segue lá Mas se puder não tocar, eu aconselho Fala, pô, mano, vamos tocar uma outra? Tu sabe essa aqui? E já foi, meu velho Melhor do que chegar lá e ficar fazendo um monte de merda em cima do palco Beleza? Fica aí a super dica Isso aí é histórias da vida mesmo, né, mano? Isso aí não tem curso nenhum pra dizer, né? Não sei o que, não sei o que lá Não, isso aí é a vivência mesmo Se você puder correr, corre Abraço, tamo junto Do contrário, vai estudando, né? Conhecendo campos harmônicos As cadências As sequências de acordes que são bem comuns No nosso estilo A exemplo dos quadradinhos Enfim E... Do contrário, meu irmão Fala que não sabe E pronto, acabou Valeu! Do contrário, meu irmão